E nesse vídeo, comparativo entre Mi Band 8 Pro e lançamento Galaxy Fit 3 da Samsung. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, promoções em smartphones, além de smartwatches, na verdade, do viajando, e além da novidade da vez, que é o meu novo canal, de reviews. Se você não conhece, dá uma olhada no link tá embaixo, se gostar, inscreva-se por lá. Sem enrolação, vamos ao que interessa, começando aqui pela Mi Band 8 Pro. Você nota, logo de cara, a diferença de tamanho, a Mi Band 8 Pro maior, mas bem que a Galaxy não é tão pequena assim também, um tamanho bom, tamanho aí razoável. A Mi Band 8 Pro que é muito grande mesmo. Essa aqui é a versão chinesa, mas em breve eu vou trazer para vocês o review da versão global. O link que eu deixei embaixo já é da versão global, para quem for comprar a Mi Band 8 Pro. Tem no Mercado Livre, tem na Amazon, enfim, tem em vários lugares aí para quem quiser comprar. Bom, então você tem aqui uma tela gigante, com Always On Display, com brilho automático, é uma tela 60 Hz, realmente muito boa, o acabamento metálico de ótima qualidade, é um produto bem completo com 5 ATM e GPS, não tem Alexa nessa versão chinesa aqui, mas a versão global aqui, o link que eu deixei embaixo, vem com Alexa. Tem um assistente pessoal aqui, mas não serve muito para a gente. Pulseira de ótima qualidade, vem com esse sisteminha aqui diferente, esse passador diferente, que ficou legal, né? Ficou realmente uma pegada única. E na parte de baixo, uma textura de ótima qualidade, ao centro que tem uma textura ainda melhor, travas para remoção da pulseira, todos os sistemas automáticos, né? Batimento, oxigênio, estresse ou no REM, e também tem uma novidade que é a arritmia cardíaca, que ele consegue identificar. Então, bem interessante. Você nota que não tem saída de som, porque não tem o recurso de chamadas, tá? Vindo aqui para a Samsung Galaxy Fit 3, você tem aqui uma tela também AMOLED, com Always On Display, com brilho automático, e ela também é 60 Hz. É muito fluida, é muito top. O acabamento de ótima qualidade, o alumínio lá no... O material lá no outro produto é de boa qualidade, tá? Mas aqui é um pouco melhor. O material que você percebe ser um pouco melhor, tá? Mas os dois são bem acabados. Lá você não tem o botão, aqui tem o botão para ativar a tela. Eu gosto que tenha talhos, né? Então, é bem interessante. Tem o SOS, então você aparte 5x, tem o SOS. Você nota também não tem a parte de chamadas. Esse produto aqui vai ter o 5 ATM, porém ele não tem GPS, tá? A pulseira é muito top, é do mesmo nível lá da pulseira de um Galaxy, né? Um Galaxy Watch. Realmente excelente. Uma pulseira até melhor do que da Mi Band 8 Pro. O fecho, ele é de plástico, mas é um fecho bonito, bem acabado. Na parte de baixo, uma textura também de boa qualidade, mas eu gostei mais da textura da Mi Band 8 Pro. Ela é um pouco melhor, tá? Mas aqui é bom também. Carregamento magnético, uma carga rápida. Ela também tem carga rápida, tá? Travas para remoção da pulseira. E aqui eles deixaram a pulseira no estilo da pulseira do Galaxy Watch 5. Tem esse sisteminha aqui para você poder colocar a unha aqui, o dedo mais facilmente, para poder apertar o botão, enfim. Então ficou legal, ficou bacana. E aqui você não vai ter então o recurso de arritmia que a Mi Band 8 Pro te oferece. Bom, com a Mi Band 8 Pro no pulso, é um produto que eu gosto bastante, veste muito bem, encaixa muito bem no pulso, uma ergonomia bem top mesmo. Bastante confortável, apesar de ser um produto grande. é um produto leve, confortável e traz uma belíssima tela AMOLED que nessa categoria, nessa faixa de preço, com certeza é uma das melhores. A única coisa que eu não gosto tanto dessa tela é o Always On Display. Ele é um pouquinho fraco, poderia ser um brilho um pouco mais forte, mas tirando isso, uma tela que entrega uma qualidade muito boa e um brilho também muito bom. Bom, com o Galaxy Fit 3 no pulso, gosto que o Always On Display dele é mais forte do que o da Mi Band 8 Pro, tá? Então, faltou um pouquinho mais de brilho lá, como eu comentei. Aqui, realmente, é uma essência de uma Smart Band. A Mi Band 8 Pro vai mais para o lado de um smartwatch, tá? Então, aqui sim você tem a pegada de uma Smart Band que é um produto mais compacto, é um produto mais fino. Em termos de peso, eu achei os dois até parecidos, né? Na questão do peso, mas principalmente nessa questão do tamanho e tal, é um produto que te entrega uma experiência melhor, tá? Para quem procura uma Smart Band, falando nesse sentido. a Mi Band 8 Pro realmente foca num estilo mais smartwatch de ser, tá? Enfim, então é um produto que veste bem também, uma ergonomia boa, tá? Eu prefiro a ergonomia da Mi Band 8 Pro, justamente por ser mais parecido com um smartwatch, mas aqui também é bacana, por ser mais Smart Band. E um conforto muito bom, um produto leve e agradável, para o treino, para a atividade física excelente, entrega uma excelente tela também, tá? Eu achei que essa tela aqui seria um pouco melhor do que da Mi Band 8 Pro, mas eu estou achando a qualidade muito próxima se a Mi Band 8 Pro não tiver um pouquinho mais de qualidade, tá? Achei as telas, assim, bem próximas mesmo. Eu acho que em termos de nitidez e tudo, são muito próximas. Eu acho que o que a Mi Band 8 Pro é um pouco melhor é na questão das cores, a saturação lá, as cores são um pouco mais fortes, me agradam um pouco mais, tá? Mas as duas telas são muito boas. Vamos lá para o sistema de cada smartwatch, Smart Band, né? Enfim, para baixo tem aqui as notificações, para cima você tem as funções no geral, para o lado, funções rápidas, resumos, como é uma versão chinesa, você não tem o português, somente o inglês e mandarim. Segura o apertado aqui, você consegue mudar as watch faces, personalizar e tal. Obviamente, na versão global que eu deixei para vocês, aí já tem o português Brasil e Alexa, tá? E aí você tem aqui, ó, mais de 100 módulos de atividade física, com 5 ATMs e GPS, tem o modo corrida com várias categorias, que é bem interessante, é, monitoramento automático de tudo, como eu já comentei, e aqui outros apps bacanas, tá? Aqui eu não vou mostrar app por app, porque é bastante coisa, a parte de configurações, configurações bem completinho, bem bacana. Vindo aqui para o Galaxy Fit 3, a sua parte de baixo tem aqui os atalhos, eu gosto que eles deixaram com a interface bem parecida com o Galaxy Watch, tá? Ficou legal. Pro lado aqui você tem os resumos, funções rápidas, no caso aqui notificações, e você consegue responder notificações, que é interessante. E pro outro lado, funções rápidas e tal, no mesmo estilo do Galaxy Watch, como eu falei. Então, pra quem já tem um Galaxy Watch 6, 5, 4, não vai estranhar esse sistema, tá? Uma experiência muito próxima, muito bem feita, inclusive, eu achei esse sistema aqui o melhor de Smartband até hoje, realmente ficou muito bom, tá? da Mi Band 8 Pro é excelente, mas esse consegue ser um pouquinho melhor ainda. E você tem aqui as apps e funções no geral, apps não, as funções no geral, né? Também somar isso em modos, com 5 ATM, só não tem o GPS, monitoramento tomático de tudo, e outras funções, né? A parte de saúde fica escondida nesse menu aqui, saúde, então você tem todas as funções de saúde aqui, oxigênio, batimento e tal, e aqui embaixo a parte de configurações, né? Bem completo também, bacana, como eu falei, ele tem o SOS, que é bem importante. Ah, ele também tem um recurso que detecta quedas, tá? Show. Questão de bateria e certificação, tá? Certificação, 5 ATM menos 2, nada de vontade, de bateria até 14 dias na Mi Band 8 Pro, e até 13 dias na Galaxy Fit 3, ok? E aí fica a questão, qual vale mais a pena? Se você pegar o preço da versão global hoje, com o estoque no Brasil, mercado livre mais ou menos, vai pagar aí os seus 600 reais, 650, o Galaxy Fit 3 você vai pagar na casa aí dos 500, né? Com essas 90, 500, então é 150 reais a menos, porém, você não tem o GPS. Então assim, se você não precisa do GPS, você tem a opção do Galaxy Fit 3, que entrega uma experiência bem legal, bem completa, né? Lembrando que só funciona com Android, que dá para responder as notificações, tem uma integração bacana com apps, aliás, com o sistema Samsung, mas funciona também com outros smartphones Android, tem uma boa autonomia de bateria, um excelente sistema, uma excelente tela, acabamento, então para quem não precisa de GPS, às vezes é uma boa Galaxy Fit 3, né? Tem um ano de garantia também. Agora, se você precisa de GPS e quer um produto estilo Smartband, tem o M-Band 8 Pro, que vai cumprir isso de uma forma muito boa, e já na versão global, com português e Alexa. Beleza? Então é isso. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, fico por aqui, até o próximo comparativo. E aí